TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais uma edição do Jornal TV Repórter. Esses são os destaques dessa sexta-feira. Corpo de Bombeiros fala sobre homem encontrado carbonizado em casa abandonada. Terceira edição do Cão Minhada, em Alpinópolis, promoverá conscientização contra o abandono. Mineração Itapixé em Carmo garante fornecimento de areia em meio a possível escassez na região. No Memórias TV Onda Sul de hoje, tem início a semana do Excepcional. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. No dia 14 de setembro, Alpinópolis será palco da terceira edição do Cão Minhada, um evento que visa sensibilizar a comunidade sobre a importância de combater o abandono de animais. A atividade acontecerá na Praça da Matriz, reunindo tutores e seus pets em uma caminhada solidária e divertida. As inscrições já estão abertas e têm um valor simbólico de R$ 10. Todo montante arrecadado será destinado à compra de ração para os animais de rua, contribuindo para o bem-estar desses pets que tanto necessitam de cuidado e atenção. O Cão Minhada é uma excelente oportunidade para reunir a família, amigos e seus bichinhos de estimação em prol de uma causa tão nobre. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 359-9727-6538. Os bombeiros de Pouso Alegre foram acionados para combater um incêndio em uma casa abandonada no bairro São Cristóvão. Durante a operação, o corpo de um homem foi encontrado carbonizado no local. A perícia da Polícia Civil esteve presente e irá investigar o caso para determinar as causas do acidente e a identidade da vítima. As circunstâncias do ocorrido ainda são desconhecidas e o caso está sob investigação. Acompanhe com um membro do bombeiro da cidade de Pouso Alegre. Vamos lá. Bom dia. Aqui é o aspirante André Luiz, da 7ª Companhia Independente Bombeiros Militares de Minas Gerais, em Pouso Alegre. Por volta das 9h20, nós somos acionados para uma ocorrência que a princípio se tratava de um incêndio em residência. Ao chegarmos no local, vizinhos já haviam entrado na residência, preocupado com possíveis vítimas que estariam nesse incêndio. Porém, depararam somente com um colchão, com um sofá, desculpa, queimando no quintal da casa. Procuraram dentro da casa e não encontraram ninguém, ao mesmo tempo chamaram o corpo de bombeiros ao local. Ao chegarmos no local, deparamos exatamente com um sofá que estava queimando fora da casa e iniciamos então o rescaldo, visto que as chamas já eram baixas. Ao fazermos o rescaldo da madeira padrão, que é revirando e jogando água, encontramos um corpo que não estava totalmente carbonizado e estava até bem preservado. Dessa forma, encerramos o rescaldo naquele mesmo momento e chamamos a Polícia Militar e a Polícia Civil, que ficou com o corpo para investigar suas estruturas. Nossa primeira parada no Jornal na Volta tem o Memórias TV Onda Sul. Hoje tem início a Semana do Excepcional. Minuto só. Ofertas Impedíveis dos Supermercados Lima. Confira! Supermercados Lima. Aqui sempre tem mais economia. No Memórias TV Onda Sul, desta sexta-feira, tem início a Semana do Excepcional. A reportagem é de Vanessa Souza. Nesta manhã do dia 21 de agosto, quarta-feira, foi declarada oficialmente aberta a Semana Nacional do Excepcional. A direção da entidade diz que espera conseguir demonstrar à comunidade em geral a importância da inclusão social dos alunos dentro das atividades corriqueiras da sociedade. A Parca Militana está com 125 alunos, fora alguns atendimentos. Através das festividades que ocorrerão durante a semana, a capacidade emocional, artística, física e também intelectual dos alunos servirá para promover uma interação entre comunidade e associação. A Semana Nacional do Excepcional não deveria apenas ser comemorada em sete dias, mas em todos os dias do ano. O objetivo é mostrar à população que os direitos de cidadania de uma pessoa portadora de deficiência são os mesmos como de outras pessoas. A presença de uma deficiência não se resolve com piedade, mas com respeito e ofertas de oportunidade. Com o início da Semana do Excepcional, a meta é fazer uma verdadeira mobilização. Nós abrimos oficialmente hoje, não só nós, como todas as APAES do Brasil todo, abrimos a Semana Nacional do Excepcional, cujo tema este ano é a educação especial, garantindo direitos e cidadania desde o nascimento. Então, para que isso surta efeito, não é que seja só nesta semana, semana é uma mobilização, mas é preciso que toda a sociedade se reúna, lute conosco para mudar o olhar do portador de deficiência. Vamos valorizá-lo pela eficiência, porque eficiência todos têm. E é preciso que a gente garanta oportunidades, porque todo mundo, se tiver uma oportunidade, com certeza você vai descobrir a sua potencialidade. A pessoa portadora de deficiência possui direitos à cidadania plena, à inclusão em todos os aspectos da vida comunitária, à participação na família e espaço para opinar em todas as decisões que lhe dizem respeito. A linguagem do seu coração é a única que irá determinar a maneira correta de aceitar o outro. Essa reportagem aqui no Memórias foi ao ar no dia 21 de agosto de 2002. Na segunda tem mais Memórias TV1 da Sunopeca. Mais uma parada por aqui na volta. Estudante de Conceição da Aparecida conquista a medalha de prata em entre 18 milhões de estudantes. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. O jovem estudante do Colégio Panucci de Conceição da Aparecida, Gabriel Machado Emílio Alves, filho de Ana Paula Machado Emílio Alves e Francisco Márcio Emílio Alves, alcançou um grande feito ao conquistar a medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Tanto em nível regional quanto nacional. A competição envolveu 18 milhões de estudantes de 55 mil instituições de ensino de todo o Brasil. Esse resultado é fruto do esforço de Gabriel e do suporte de seus professores de matemática, com destaque especial para a professora Lucimara Bruno da Silva, cuja dedicação foi fundamental para o sucesso do aluno. A conquista de Gabriel não apenas reflete seu talento e compromisso, mas também reforça a qualidade e o empenho da educação em Conceição da Aparecida, que segue formando jovens preparados para grandes desafios. O deputado Domingos Sávio destacou uma preocupação crescente. O nível de vazão do Lago de Furnas voltou a cair, afetando seriamente atividades como a pesca, o turismo e o ecossistema da região. Segundo a emenda à Constituição 106 de 2020, o lago deve manter um nível mínimo de 7,62 metros acima do nível do mar, enquanto o lago de Peixoto deve manter 6,63 metros. Até a última sexta-feira, dia 16, o Lago de Furnas estava com um nível de 762,10 metros, o que corresponde a 56,47% do volume útil. No entanto, na quarta-feira, dia 21, às 8 horas, o nível já havia caído para 761,74 metros, representando 54,19% do volume útil. A questão da vazão do Lago de Furnas é um tema de longa data, gerando conflitos entre o Estado de Minas Gerais e os órgãos federais responsáveis pela gestão da produção de energia da usina. Mais um intervalo rápido. Não sai daí. Na volta, a polícia detém autores de furto e recupera veículo roubado. Ofertas Impedíveis dos Supermercados Lima. Confira! Supermercados Lima. Aqui sempre tem mais economia. A polícia recebeu uma denúncia anônima informando que dois indivíduos haviam abandonado um veículo às margens da rodovia MGC 491, seguindo em direção à cidade de Varginha. As autoridades se deslocaram até o local e encontraram um veículo corsa com placa de Varginha que estava sinalizado como furtado ou roubado. Imediatamente iniciaram o rastreamento e localizaram os dois suspeitos com as características descritas. Após abordagem, identificaram LFT, de 27 anos, e KP, de 17 anos, portando itens pertencentes às vítimas. Os suspeitos confirmaram que estavam com o veículo, mas não revelaram sua origem. Diante dos fatos, ambos foram detidos e o veículo foi recuperado. Com uma localização estratégica, a mineração Itapixé de Carmo está apta a atender com agilidade os clientes de passos e de cidades da região. A empresa destaca que está pronta para colaborar com as condutoras, empreiteiras e outros setores que necessitem desse insumo fundamental para desenvolvimento da infraestrutura regional. Acompanhe com o proprietário Pablo. Notícias que vai faltar areia em passos e região. Como é que está a situação da mineração Itapixé aqui na Fazenda São Sebastião? Aqui a situação encontra normalizada, temos material, estamos atendendo os clientes, não teve falta de areia e não vai ter. Estamos aqui para atender a todos, sem precisar, estamos à disposição. Não só o Carmo Retilar, mas toda a região estamos à disposição. O Pablo, a gente estava falando em off aqui que o projeto aqui é para 30 anos de extração? Isso, um projeto para mais de 30 anos, uma extração voltada para dois tipos de areias, tem uma areia média, areia drossa e estamos aqui trabalhando para não faltar material. Se faltar nas cidades da região, o pessoal pode procurar a mineração Itapixé aqui na Fazenda São Sebastião? Pode procurar, estamos aqui à disposição de todos. Tem para Carmo, tem para Passos, tem para todo local que precisar, estamos aqui. Pode ligar que estamos à disposição. Ficamos por aqui, mais informações não deixe de acessar portalandasul.com.br e acompanhar mais reportagens. Grande abraço, obrigado pela sua atenção mais uma vez. Bom final de semana, até nosso próximo encontro. Jornal TV Repórter TV Onda Sul Você e sua cidade estão aqui